O Pontal sofreu uma história de ocupação muito forte, muito hostil, com a vinda dos grandes fazendeiros nos anos 40, com o apoio do Governo do Estado, decidiu-se que o Pontal era a última fronteira ainda não aberta, não ainda explorada, do Estado de São Paulo. Então, os fazendeiros ganharam terra aqui e vieram num processo voraz de ocupação, usando, inclusive, o esfoliante químico, a gente laranja. Esse esfoliante derrubou as folhas das árvores, os fazendeiros vinham logo em seguida queimando aquela massa seca que foi gerada a partir do esfoliante e abrindo roças e pastagens. Então, o Pontal foi aberto, toda aquela mata que ainda restava aqui, que ainda é, por dei, a grande reserva do Pontal, foi assim devastada. E assim sobraram poucos fragmentos, como o Parque Estadual do Mundo do Diabo. E isso gerou, pelo próprio processo ilegal de ocupação, uma quantidade de áreas devolutas, de áreas sem títulos, sem donos oficiais, muito grande. E isso foi o convite à reforma agrária, nos anos 80, nos anos 90. Hoje, mais de 6 mil famílias aproveitaram essa situação de terras irregulares e o MST, então, decidiu que o Pontal seria o palco de reforma agrária. Música 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 O Mico Leão Preto é o Leão Toptecus crisopigus. Ele é uma das quatro espécies de Mico Leão que existe no Brasil. Todas são endêmicas da floresta atlântica. E esse Mico, especificamente, só ocorre na floresta atlântica do estado de São Paulo. A gente pode dizer que hoje, todos os projetos que a gente tem aqui no Pontal, se relacionam com o Mico Leão Preto. Se originaram da necessidade que a conservação do Mico Leão Preto apresentava. Música Eu achava, quando eu comecei, eu trabalhava com uma espécie ameaçada e achava que salvava aquela espécie só conhecendo a biologia dela, profundamente. E depois eu descobri que não era bem assim e que ela estava inserida em uma paisagem onde tinha gente e que as pessoas precisavam ser envolvidas no processo e diminuía a pressão sobre a espécie. Então, começamos a trabalhar com educação ambiental. Meu nome é Gislaine, eu trabalho aqui no IP com educação ambiental. Que, na verdade, é esse todo o trabalho com as pessoas, né? De estar passando um pouquinho do que a gente sabe sobre a natureza, os animais, as plantas aqui de nossa região, a importância do meio ambiente, né? Para as pessoas. Música Que é o viveiro Alvorada. O viveiro Alvorada é um viveiro escola que serve não só para a Guarda Mirim, mas para a comunidade também vir até aqui e estar aprendendo como é que funciona todo esse processo. Por ser um programa contínuo e você ter oportunidade de, anualmente, poder estar oferecendo atividades para os diversos públicos que ele atinge. Isso proporciona uma qualidade ao programa que você vê ao longo desses anos todos. Então vamos lá, todo mundo vai plantar. Qual foi o jeito que eu ensinei vocês a colocar? Deitada. Deitada ou em pé? Isso. Vou pegar deitada. Pode colocar. Assim? Isso. E agora? E agora é só fazer o quê? A cobertura dela. Passa a mão. Olha lá. Quanto mais gente a gente puder conseguir fazer que se envolva com as questões ambientais, no sentido de entender, de se sensibilizar, de se sentir motivado, de perceber como parte daquilo que a gente está falando, no sentido de que não é para fazer porque a gente fala, porque a gente acha importante, mas porque a pessoa também entende essa importância. É saber o papel de cada um. É ser cidadão atuante. Você vai estar ajudando a cidade a ter mais fundo. Você tem essa alunça que é foto mesmo daqui ou não? É. Alunça pintada, foto. Sabia que a alunça preta é a mesma espécie? É a mesma dessa. E aí evoluiu bastante, mas não foi o suficiente. E aí começamos a trabalhar com o habitat da espécie. E aí descobrimos que ainda assim isso não era suficiente porque no habitat onde elas estavam, as pessoas estavam destruindo ainda o habitat, mesmo que estivessem conscientes de que não deviam fazer. E aos poucos nós fomos vendo que para a conservação dessa biodiversidade acontecer de fato, é sem dúvida necessário o envolvimento das pessoas locais, das comunidades, etc. E também da gente trazer alternativas de renda, muitas vezes, para essas comunidades que sejam sustentáveis. Então, vamos lá.